Eu quero a Tua essência, eu quero a Tua presença A Tua companhia que não me deixa errar Obedecer ao Seu chamado, no que preciso for Eu e você, Jesus, simples assim Eu quero a Tua essência, desfrutar da Tua presença A Tua companhia que não me deixa errar Obedecer ao Seu chamado, no que preciso for Eu e você, Jesus, simples assim Eu e você, simples assim Eu e você, em comunhão Hoje e amanhã, andando contigo Simples assim Em adoração, eu me ofereço Estarei rendido e derramado aos Seus pés Pois esse é o segredo Para estar em comunhão Eu e você, Jesus, simples assim Eu e você, simples assim Eu e você, em comunhão Hoje e amanhã, andando contigo Simples assim Um vaso de barro, assim como eu Com suas riquezas, tesouros encheu Que toda a minha vida, que toda a minha vida revele quem é Seja tudo em mim Seja tudo em mim Seja tudo em mim Eu e você, simples assim Eu e você, em comunhão Eu e você, em comunhão Hoje e amanhã, andando contigo Simples assim Queremos voltar à essência de tudo Jesus E amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã